TV Artilheiro Vem o time do Atlético, avançando ali com o Cadu O passe é para o Ailton, dentro da área, saiu o goleiro, a batida O craque do jogo, o UFC Atlético tem falta para cobrar ali Está ali o Alexandre e o Cadu na perna esquerda É ele que vai direto para a defesa O Ailton é quem saiu lá da área, fez o passe, a bola para o Alexandre Em velocidade ele vai partindo, vai entrar na área, pode até bater Preferiu o toque, a bola chega para o Ailton, perdeu o ângulo E aí ele toca para trás e o Renan com o Diogo Rony, só para falar mesmo, ali está o Jorge já conversando com a camisa 19 Da equipe do Barbalha Olha a chegada do Atlético, a batida Olha de novo, no contra-ataque E é ali pelo lado esquerdo A bola para o Romário, ele deixa para o Paulo Henrique Outra daquela, batida Bola ali para o Ala, fez a virada de jogo, vai mandar Só um passo Olha o passe para dentro da área, buscando o Jacó Aí o toque para trás Vem bola levantada, olha o desvio de cabeça Como quem for bater com a perna esquerda, acabou tocando mais para trás Vem bola levantada para a área, o Paulo Henrique de cabeça para o meio da área Olha o desvio Ela passa ali tirando para o Renan Chegou na linha de fundo, ele cruza Quem é que chega? Opa, sobrou ali com o Alexandre Vai entrando na área, a batida Primeiro gol do jogo, quem sabe, hein? Está autorizado Ê, cidadão Meu pai do... Mais um toque de mão bem marcado Tem falta a equipe do Atlético É o Henrique na perna esquerda Vai direto, tem desvio na barreira Não, ela passa O Romário Olha o Barbalha, pode pintar o chute Voltou para ele Jacó Protegeu a bola para trás A batida Ela passa 20 minutos do segundo tempo É agora Direto nas mãos do Marcão É quem vai para a cobrança dessa falta 27 minutos, daqui a pouquinho a gente já vai sugerir aí Crack do jogo Olha o Barbalha, bola levantada ali para a área Tem desvio de cabeça O Júnior Levantou Defesa corta Tem rebote É o Alan Vitor Na perna esquerda Mandou direto na trave Quando dois goleiros Olha a bola do Cadu ali para dentro da área Chega a defesa para fazer o corte Foi sem querer, querendo A bola acabou sendo recuada Segue o jogo E o Barbalha já chega Chega com bola boa ali na entrada da área Pode até pintar a batida do Wesley Ela passa assustando o goleiro Marcão A bola chegando aqui para o Emerson Agora sim ele chegou Boa bola para a área O gramado do João Ronaldo O Barbalha vem de novo, hein Vem chegando de novo Com bola levantada para a área Tropeçou Zagueiro O goleiro Chega com mais objetividade Olha o Atlético chegando de novo Agora dentro da área Pode até pintar Saiu o Fabrício Pra fazer a defesa Crenque do Barbalha A bola levantada Tira a defesa do Atlético Na briga por ali O Barbalha fica com a posse de bola Pode até pintar a batida Entregou nas mãos do Marcão Olha o chutão ali, ó Sobrou para o Emerson Pode chegar o Atlético Para fazer o gol do jogo O passe não TV Artilheiro